Você tá com muita dor. Mas é por isso que perder você vai machucar a gente. Vão ficar bem sem mim. Vão ficar bem. Eu não vou. Buck, se você não tivesse entrado na minha vida, eu nem sei onde eu estaria. Eu nem sei se eu estaria vivo nesse momento. Buck, você é a coisa mais próxima que eu consegui ter de um pai. Tá bom. E a Laila e o Mephil? O que eu vou dizer pra eles quando perguntarem como o tio morreu? Você acha que eu quero ter essa conversa com eles? Nós conseguimos muita coisa por sua causa. Não faz isso com a gente. Não podemos viver num mundo sem você. E aí Eu não só tenho a chiqueira. Não sei se você não quer ver. Não sei se eu derrubar é vindo vocês. Vamos. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Desculpa. Está tudo bem. Coloquei o Buck com o colega Dr. Kurt Derwin. É um policial que virou psicólogo. Vai entender o que o Buck está passando. Parece perfeito. O Buck está em casa? A equipe vai ficar com ele em turnos, fazendo companhia. Bom, é um longo caminho, mas vamos conseguir ajuda para ele. A Cris é a primeira para avaliação psiquiátrica. Eu te vejo daqui a uma hora. Tá, combinado. Finalmente. Otella Baker. Peraí, você é a cliente dela? Eu vou falar uma coisa, sargento. Nunca na minha vida tive tantos problemas em doar um milhão de dólares. Ok, eu estou confuso. O que está acontecendo exatamente? Eu tinha certeza que ia morrer na semana passada, quando o atirador me levou para aquele telhado. Então você me salvou. Foi um trabalho em equipe. Tinha muita gente lá trabalhando. Mas foi a sua mão que me agarrou. E me impediu de cair. Sabe aquele ditado cafona? Acorde e senta o cheiro das rosas. Bom, eu faço isso agora. Respiro profundamente toda manhã. E isso me anima para o dia inteiro. Quero te retribuir. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu vou mesmo assim. Eu só preciso do nome de uma instituição de caridade em que você acredita. Perdeu toda a diversão. Tinha sete centímetros de água quando eu cheguei. Amor, eu também me diverti a berça hoje. E o Buck? Ele está bem. Por enquanto. Ah, deixa eu te ajudar. Vai custar uns cinco mil para consertar os danos da água. Cinco mil, é? Não sei como angariar fundos para isso. Talvez um concurso culinário. Eu faço um bom chili-gambo. Meio milhão de dólares, resolve? Ah, cobre sim. Cobre a maior parte. Amor, eu estou falando muito sério. Sobre o quê? Amanhã vai receber um cheque de um doador anônimo de exatamente 500 mil dólares para esse centro comunitário. Vai poder fazer para essas crianças o que sempre quis. Você está falando sério? Sério como um ataque do coração. Espera aí. Quem está dando esse dinheiro? Ela me fez prometer que não contaria a ninguém. Ela? Opa, eu já falei demais. Eu não vou falar mais nada. Ok, espera aí. É bom você não estar de brincadeira. Como foi que isso aconteceu? É uma doação de um milhão de dólares, cortesia de alguém que a SWAT ajudou. E metade vai para a preservação ao suicídio do departamento. E a outra metade está vindo para cá. Ai, meu Deus. Houve um tempo em que eu estava perdido e o Buck me ajudou ao voltar aos trilhos. Está fazendo o mesmo pelas crianças que passam por aqui. Você está dando a elas um propósito, pertencimento. Isso é importante. Eu sei. O que você faz torna as coisas mais fáceis para elas do que para alguns de nós. Honestamente, eu não sou fã desse processo. As pessoas costumam ver até mim com seus problemas, não o contrário. Quem te escuta quando tem um problema? Minha esposa. Deus. Numa família católica, você aprende a se virar. Você não reclama. Tudo bem, então, os outros descarregarem seus sentimentos, mas você não. Parece um tipo de duplo padrão. Tudo o que eu disser fica nessa sala? É claro. Ver o Buck hoje me aterrorizou. O medo de perder alguém que você gosta pode ser paralisante. Não. Me aterrorizou porque, naquele momento, eu entendi exatamente o que o Buck estava sentindo. Eu... fiquei muito mal. Ano passado. Tive uns problemas com o dinheiro e também com a minha família. Eu estava trabalhando... Eu estava trabalhando demais. Eu estava exausto o tempo todo. E eu... E eu... Eu senti que estava falhando com todo mundo à minha volta. como se estivesse falhando comigo mesmo. Um dia, eu... Olhei para a minha arma. E eu vi uma saída. Eu achei que seria mais fácil. Melhor... Para todo mundo, a minha volta, de algum jeito. Ainda pensa em tirar a sua vida, David? Não. Não. Não penso. Nunca mais... Pensei nisso. E ver o Buck daquele jeito, naquele lugar obscuro. Me fez perceber o quanto eu tenho a perder. Eu admiro a coragem que você teve para me dizer isso. Eu admiro a coragem que você teve para me dizer isso. Ah...